Não, e a Nátaly tá animada porque ela foi mencionada por ela lá dentro, né. Sonharam com ela lá dentro. Com a gente ninguém sonha, porque senão é pesadelo. É, é pesadelo, né. Olha, a gente torceu, a gente chorou, a gente votou. Mas quem disse que deu errado, tá? Porque eu torci certo, não sei você. Eu também. Tá bom? Por isso que ela está aqui, belíssima, maravilhosa, pra conversar com a gente. Pra cantar daqui a pouco. E também vai participar do DiaCast. Linda Quebrada! Ah, bem-vinda à Parada ao Vivo! Não, dá uma voltinha pra esse look, amiga. Olha esse look! Gente, olha esse look! Barras de ouro, amiga. Tá valendo um tapete vermelho. Nossa, muito! Super, é o nosso sol, né. O nosso sol. Pique parada! Amiga, agora que você está fora da casinha, como que tá a vida? Tá uma loucura. Tá tudo surto. Mas eu tô amando, tô vivendo cada coisa, cada oportunidade, assim, com o máximo de intensidade. Entendendo tudo ainda, tô absorvendo as coisas. Ainda tá nesse processo de entender. Tô assentando, tô assentando. E acho que eu tô tentando menos entender e mais sentir tudo que tá acontecendo. E aproveitar, entendendo que houve um jogo dentro da casa. Mas há outros jogos que podem ser elaborados e que podemos vencer aqui, fora da casa também. Ah, eu vi uma entrevista sua com a Ana Maria Braga e teve uma coisa que você falou que me chamou… Na piscina de bolinha, inclusive. Na piscina de bolinha! Sim, sim! Teve uma coisa que chamou muita atenção, que você disse pra ela que você queria viver outros problemas aqui fora. Sim, exatamente. E eu achei isso muito legal, porque a Nátaly tava falando agora que muitas vezes a gente é reduzido ao que a gente é, pelo que a gente representa. Mas a gente também quer viver outras coisas. E você já tá vivendo outras coisas, Lina? Ou ainda tá meio presa nisso? Acho que já, na verdade. Mas, de alguma forma, acho que tudo é um pouco mais complexo. Eu costumo dizer que a representatividade é muito importante, né? Os movimentos de representatividade, eles são importantes, mas, de alguma forma, eles também são uma armadilha. Porque a gente fica enclausurada e presa na própria existência, tendo que se representar a todo momento. E eu sinto que eu preciso me trair. O próprio BBB, pra mim, foi uma oportunidade de me trair, de me mostrar outra. Porque eu entro como Linda Quebrada, mas lá dentro eu me torno e me transtorno ali na Pereira. Inclusive, causando raiva aqui fora, porque as pessoas esperavam também um pouco da fúria da Linda Quebrada, né? Que raiva o quê, menina? Nossa, a gente amou tudo! Eu adorei! Inclusive, nessas experimentações, então, muita gente falou assim, pô, Lina vai atuar, Lina vai cantar. O que que Lina está fazendo, hein? Lina tá criando imagens. Eu sinto que nós estamos criando um novo imaginário. E esse sempre foi, de alguma forma, o meu sonho, a minha intenção. Tô criando imagens, seja em publicidade mesmo. Tô criando imagens, pensando em criar novas imagens. Em continuidade com a música, fazendo clipes. Quero fazer sim filme, quero atuar, entendeu? Quero fazer de um tudo. Inclusive, ser apresentadora pra quem sabe um dia… Olha, gente! Tati, nesse lugar, sabe? Ah, mas tem que pagar bem, né, amiga? Tem que valorizar, né, gente? Tem que pagar bem. Você já é apresentadora também, né? Já sou apresentadora. Inclusive, vou tomar esse espaço aqui agora. Claro, mano! É todo seu! É todo seu, você pode, Lina, você pode. A Lina vai cantar pra gente daqui a pouco. É uma coisa mais intimista, né, Lina? Ah, é uma coisa próxima, assim, uma coisa… Vem pertinho, deixa eu cantar no pé do seu ouvido. Ai, que chique! Todos queremos ouvir a Lina no pé do ouvidinho. Mas tem bate-papo depois, tem um bate-papo depois. Sim, você vai pro GiaCast depois conversar melhor com o pessoal. Que é um áudio que depois vai pros streamings também.